Começa logo mais às oito e meia na escola técnica o terceiro seminário norte-nordeste de segurança e saúde do trabalhador. Durante três dias vários especialistas vão discutir as novidades do setor e os problemas que mais atingem os trabalhadores. Um dos participantes é o presidente da Federação Nacional de Técnicos de Segurança do Trabalho, José Augusto Filho, que está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, doutor José. Por que a incidência de acidentes de trabalho ainda é alta, é grande ainda, a nível de norte-nordeste? Bom dia, Elisabeth. Prazer estar aqui no nosso programa. A incidência é muito grande no país, em especial no norte-nordeste, porque eu acho que são dois pontos que a gente deverá abordar rapidamente. O descumprimento das normas regulamentadoras e da legislação de segurança e medicina no trabalho, por uma grande parte das empresas no país, e da qual alguns até criticam que é um excesso de normas de legislação, mas na verdade aquilo que existe hoje é o mínimo que deve ser cumprido e não é cumprido. E o segundo ponto é a falta de ações de trabalho prevencionista na área de segurança e saúde, no âmbito das instituições, seja ela de trabalhadores, do próprio governo, em alguns setores, e da parte patronal. Eu acho que através de ações e de cumprimento das normas regulamentadoras, um trabalho de sensibilização de cunho educativo e cultural, em qualquer parte desse país, seria muito benéfico para a prevenção e para a redução de acidentes, doenças e mortes nesse país. E nesse aspecto, o que a Fenateste tem realizado para reverter esse problema? A Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho, ela tem uma atuação hoje muito grande, a nível nacional, nós temos 20 sindicatos estaduais filiados ao nacional em todo o Brasil. Nós promovemos ações como essa, esse seminário é a realização conjunta da Federação com o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, com apoio da Fundacentro, da DRT, Universidade Federal da Paraíba, Escola Técnica Federal, e na sua terceira edição, mas nós não podemos ficar só no evento, só na divulgação, que é importante do ponto de vista cultural, principalmente, e educacional. Mas nós temos que avançar no sentido de ações, e o que nós estamos defendendo hoje, incondicionalmente, é a criação do Conselho Federal da categoria, que hoje nós somos 110 mil em todo o território nacional, é uma luta que já está a nível de gabinete do ministro para ir para a Presidência da República, a criação desse Conselho Federal, e a outra é a criação de Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador em todos os sindicatos de trabalhadores e federações, porque vai criar um mecanismo de cunho técnico e político dentro dessas associações, dessas entidades, não descartando, inclusive, as patronais, que através desse trabalho técnico-político nós podemos reduzir drasticamente esse tipo de trabalho. E nós, enquanto federação, estamos defendendo essa proposta a nível nacional, junto às entidades sindicais, de trabalhadores e até do próprio governo. Uma última pergunta. Equipamentos de segurança do trabalho são desenvolvidos a nível Rio-São Paulo e são espalhados para o resto do país, indiscriminadamente. O senhor acha adequado isso? É totalmente inadequado, porque as características, as condições climáticas são totalmente adversas nesse continente chamado Brasil. E eu fiz até uma observação antes dessa entrevista. Tem uma norma aglomentadora ligada à Constituição Civil, que é um setor bastante crítico, que diz que tem que ter chuveiro com água aquecida no geral. Quer dizer, um trabalhador termina uma obra em Belém do Pará ou no Amazonas, numa temperatura de 45 graus, então ele tem que ter um chuveiro com água aquecida. Quer dizer, é uma legislação que deveria ser mais abrangente do ponto de vista regional, respeitando as características, não só climáticas, mas a questão do costume, da educação e da própria cultura de cada região. Doutor José Augusto, muito obrigado.